final, né? Estamos escolhendo a seleção. O debate hoje é o dia da gente definir o técnico. A seleção está assim, ó. Seleção eleita pelo VOT na internet e também por vocês, nossos comentaristas aqui no debate final. O Everton Rafinha, Rodrigo Caio, Bruno Alves e Felipe Luiz, o Ilharão, Gerson e Everton Ribeiro, Dudu, Bruno Henrique e Gabigol. Essa é a formação, a linha aí do time. Mas quem vai comandar? Olha as nossas opções. Renato Gaúcho, Jorge Sampaoli, Roger Machado, Rogério Senni, Luxemburgo, Odair Helman, Eduardo Cudê, Jorge Jesus, Jesualdo Ferreira, Thiago Nunes, Fernando Diniz ou Paulo Altuori? Começo por você, Ricardo Lai, vamos pela ordem aí. Quem é o treinador da seleção, hein? Qual o seu voto? Eu estou entre dois aqui, o Renato e o Jorge Jesus. Mas eu voto no Jorge Jesus. Embora o Renato tenha um trabalho muito qualificado, de reformular times, o elenco mudou bastante do Grêmio e com a sequência impressionante de resultados positivos e com títulos, inclusive da Libertadores. Mas pelo que o Jorge Jesus tem revolucionado o jeito de jogar da equipe do Flamengo e impressionado a todos com títulos em pouco tempo, eu votaria no Jorge Jesus. Tá bom. Um voto, então, para o Jorge Jesus. Seu voto, Paulo Lima. Olha, o Lai, ele observou muito bem aí a questão que eu acho que é do tempo de trabalho, né? E até certo ponto, evidente que o Jorge Jesus faz um trabalho excelente. Isso aí é indiscutível, né? Muito, muito, muito bom e tem que ser aplaudido por isso. Mas o trabalho do Renato, a longo prazo, como técnico de montar time, de trazer gente da base, de fazer essa base crescer no futebol brasileiro, né? O Renato reformula, muda. Eu vou de Renato Gaúcho. Opa, um a um, hein? Será que eu vou ter que desempatar? Eu só entro na parada se houver empate, hein? Vanessa Riche, seu voto. Jorge Jesus. Jorge Jesus. É, eu acho que... Eu fiquei em dúvida também com o Renato Gaúcho porque eu acho que ele faz bem esse jogo de dominó que o treinador brasileiro precisa, né? E eu acho que o Jorge Jesus, ele tem um talento, assim, impressionante de motivar os seus jogadores e o que ele fez, ele provou aí nesse último ano que a gente tinha um pensamento muito limitado, né? De escolher a competição, priorizar a competição. Então, Jorge Jesus. José Eduardo Savoia. Teremos empate ou você vai votar em outro personagem ou vai consolidar a vitória do português? Bom, eu acho o seguinte, eu gosto muito do Jorge Jesus, está fazendo um excelente trabalho, mas considerando que existe uma certa rejeição, né? A técnicos estrangeiros, pela grande maioria dos torcedores, dos dirigentes, para a seleção brasileira, eu não penso dessa forma, mas eu reconheço que há na grande maioria. E, levando isso em consideração, e um excelente trabalho do Renato Gaúcho, no Grêmio, como jogador, como técnico, a forma como ele sabe lidar com o jogador, parecido com o Jorge Jesus, eu vou votar no Renato Gaúcho. Alguma coisa nova para a seleção brasileira e brasileira? Bom, então, vou lá. Vou ter que desempatar, né? Fazer o quê? É a regra. Já me cantaram aqui no nosso chat online, eu vou votar em Jorge Jesus. pelo seguinte, se a gente está falando em curto ou longo prazo, eu acho tudo que o Jorge Jesus conquistou em menos de um ano por aqui, e com toda essa rejeição listada pelo José Eduardo Savoia, pegando um clube do tamanho do Flamengo, com as cobranças do Flamengo, e transformar e conquistar tudo que ele conquistou nesse período, eu não poderia votar em outro. Respeito o voto de todos, também sou fã do Renato, mas acho que o Jorge Jesus veio para bagunçar mesmo, para balançar e mais, né? Dá um estalo, um restart em filosofias de trabalho. E a gente já estava vendo isso em prática nessa temporada 2020 até a paralisação. Então, por isso, o meu voto é Jorge Jesus. E amanhã, viu? Paulo Lima, Ricardo Lai, Savoia e Vanessa. Amanhã nós vamos comparar essa seleção do debate final com a seleção brasileira, o time do Tite. Aliás, o time que encerrou a Copa América. Vamos pegar como base o time da Copa América. Aí que eu vou querer ver no homem a homem, hein? Será que vai dar a seleção do Tite ou a seleção do debate final, hein? Com o Jorge Jesus no comando. imperdível, então, amanhã, no sábado. A nossa! Sábado, às 8 horas da noite. E aí? AMOR